Há quase um mês, no dia 28 de junho, foi publicada no Diário Oficial da União a lei aprovada que trata da troca de nomes e sobrenomes para as pessoas acima de 18 anos. A pessoa não precisa mais recorrer a um advogado, mas para fazer a mudança ela precisa obedecer alguns requisitos. Uma lei publicada no fim do mês passado permite que a pessoa faça o processo de substituição de nome e sobrenome no cartório de registro civil sem precisar contratar advogado. Essa alteração se dá para aquelas pessoas que têm um certo constrangimento com o seu nome ou mesmo queiram incluir um sobrenome de família no seu nome. Então a pessoa vai dirigir até o cartório, solicitar essa mudança, não há necessidade de se recorrer ao judiciário, então antigamente tinha que ser solicitado ao juiz, o juiz tinha que autorizar essa mudança, hoje não precisa mais. E após a realização dessa mudança, a pessoa vai pegar essa certidão emitida pelo cartório e vai aos órgãos públicos solicitar a alteração dos documentos. No caso aqui de Valadares, a pessoa vai lá no UAI, solicita a mudança na carteira de identidade, vai no DETRAN, solicita a mudança da CMH, da mesma forma o passaporte. Você trocaria o seu? Jamais trocaria. Claro, evidentemente, se eu tivesse outro tipo de nome que não convia a minha personalidade, ou que seja a minha cabeça em si, aí eu trocaria, mas caso contrário, não. E qual é o nome completo do senhor? Paulo Roberto Queiroz, eu nasci em Paulo e vou morrer Paulo. Não, não, não trocaria não, estou satisfeito. Troco não, tá bom, tá bem o meu mesmo. Se hoje fosse para você trocar o seu nome, você trocaria? Não, nunca, 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 porque eu amo ser Eliane. A lei é recente e a procura nos cartórios de registro civil ainda é pouca. Para a Aline, a resolução é um grande avanço porque veio para desburocratizar. Antes, eram vários procedimentos que passavam pela justiça. Por ser uma lei bem recente, a gente está aqui para orientar a população, que é um procedimento, apesar dos cartórios prezarem pela segurança jurídica, é um procedimento que hoje não precisa mais de juiz administrativamente, apresentando a documentação e o cartório não suspeitando de fraude, pode fazer no prazo de até cinco dias úteis. O nome é um direito da pessoa e por este motivo, a legislação avança cada dia mais, ampliando o direito de escolha. A lei de número 14.382 foi publicada no fim de junho e ainda vem sendo divulgada. Agora, a pessoa não precisa expor o motivo para a substituição do nome. Por outro lado, as pessoas podem se sentir constrangidas por causa do nome. E isso pode causar reflexos psicológicos, como explica esta psicóloga. Bom, o nome, ele revela uma identidade da pessoa, é a forma como essa pessoa é conhecida pela sociedade, conhecida e reconhecida. Então, não se identificar com o nome pode gerar muitos desconfortos, causando ansiedade, uma tristeza profunda e, às vezes, até uma depressão para pessoas que já têm uma predisposição para a doença. Por fim, para fazer a troca de nome, é preciso cumprir alguns requisitos. A troca do nome precisa ser publicada em meio eletrônico. Existe hoje um jornal eletrônico dos cartórios de registro civil do Brasil que é publicada essa alteração. Após a publicação e após feita a averbação, a pessoa já tem o nome alterado. Traça a documentação, o cartório tem cinco dias úteis para proceder esse documento.